Jocimar Calvo, da Colômbia. Ele prepara a mão dele com carbonato de magnésio, que dá uma aderência maior no barrote. Dá sequência à sua série, fazendo um impulso ao esquadro parada de mãos. Outro impulso, agora giro completo, com mais câmbios. Câmbios, câmbios quando ele faz a rotação do corpo no apoio invertido. Aí um desloque. E a saída dele é para a ponta das paralelas, original.